Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar o vídeo com vocês, hoje é um sábado, eu vou ver se eu vou estar postando hoje ou se vai me dar o sábado e domingo, tá? Então hoje é um sábado, agora umas 7h30, eu acordei umas 6h30, daí final de semana não põe o suor despertar, né? Aí acordei 6h30, então agora é 7h30, eu já tomei meu café também. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a trabalhar. Então ontem vocês viram que eu limpei a casa, eu parei mais cedo, né? Limpei a casa, mas a noite eu cruxetei um pouquinho, e daí eu adiantei aqui uns squares, ó, adiantei uns squares e essa base, eu acho que aqui já deu de cortar, e essa base aqui, ó, eu adiantei ontem, a noite ainda. Então, era, é, depois que eu liberei o vídeo no canal, no canal aqui de vlogs, né? Que ali com, que apareceu a sogra, então daí eu fiz aqui essas bases, aí ontem eu pesei, o que eu consegui produzir, deu quase 800 também. Faltava 30, 20 e poucas gramas, meu, não tinha... Eu tava cansada, sabe? Meu Deus, ontem o meu dia rendeu, sabe? Meu, nossa, tipo, eu achei que rendeu muito. Eu gravei vídeo, né? Eu fui lá na sogra e gravei lá pra vocês, limpei toda a casa, faltou só o banheiro, lavar os calçados e a geladeira pra limpar, mas o restante, tipo, limpei tudo, né? Deu meu, tava moída. Daí, de noite, tava com sono, aí fui deitar, que passou o sono. Oi, gente, não sei se vocês vão contar isso, isso. Aí liguei, a luz de volta e comecei a ler um livro. Tô quase acabando ele. Agora, no final, que ele tá um pouquinho interessante, sabe? Mas no começo tava muito ruim. Então, agora eu tô quase acabando ele. Aí depois eu vou começar um de finanças. Até tá por aqui. Eu tenho uns 4, 5 livros de finanças, assim, sabe? Aí eu quero começar, que eu acho bem legal. Então, daí agora eu vou começar a crochetar. Vou abrir aqui o YouTube. Pretendo hoje, gente, eu tô, né, nessa tal de gravar vídeo pro Crassinho ando valendo, sabe? Mas de hoje não passa, porque eu pretendi finalizar esse par de tapete e já começar a gravar, sabe? Já começar a gravar. Então, eu gravo um e enquanto que eu vou arrematando, eu vou editando e subindo pro canal. Então, eu vou fazer dessa forma que daí... Tá tudo aqui, ó. Os barbantes que eu tenho que finalizar os vídeos. Tá tudo aqui. E daí tem que finalizar e tirar foto, né? E daí tá tudo aqui em cima. Então, eu tenho que finalizar pra poder dar uma organizada aqui também. Em cima desse molde aqui. Então, agora eu vou começar já crochetado o andamento aqui no meu crochê e vamos ver quanto que eu vou arrender por aqui hoje, tá bom? Então, bora lá. Meninas, agora é 11h46, meu estado, 11h46. Acabei agora. No caso, não acabei ainda, né? Falta uma careirinha pra mim finalizar as duas peças, ó. Tava gravando, né? Então, a sagra pediu... É, veio convidar eu pra subir lá em cima pra almoçar. Então, eu vou subir lá em cima agora. Já é 11h43, eu acho. Aí, eu vou subir lá em cima. Depois, eu tenho que descer e lavar uma louça. Que daí hoje eu falei com a mãe, eu acho que eu vou ir atrás da minha mãe. Aí, eu quero finalizar os vídeos, gravar o vídeo também. Então, bora lá. Meninas, agora já é quase 4h, 15h às 4h. Fui lá na sogra, almocei. Desci pra baixo, não sono. Aí, eu peguei e fui dormir. Não sei nada. Vou dormir e não fiz nada que era pra mim fazer. Fui dormir e acordei, era 3h. Aí, eu fui, tomei banho e... Depois, eu tomei banho e comecei umas coisas ali em cima da mesa. As coisas que eu vou levar na mãe. Aí, aqui tá minha mochila com calção, uma camiseta. Uma roupa pra mim tomar banho, né? Daí, tô levando esse livro que eu tô lendo, ó. O óbvio também precisa ser dito. Mas, eu não tô gostando muito dele, não. Mas, eu tô bem no finalzinho já. Então, vou tá levando junto pra ler de noite antes de dormir. Que daí, eu consigo pegar mais fácil no sono. E, tô levando um potinho de chimia. Vou levar um peito também. Daí, eu vou levar nessa mochilinha aqui, ó. Na frente, né? Levar um peito e vou lá buscar a seriguela. Vamos ver se a sogra vai querer comigo. Aí, depois, não posso esquecer de pegar o peito, né? Eu vou levar o suporte pra mim gravar. Vamos ver se a sogra tá por ali. Eu vou convidar ela pra ir junto. Daí, eu vou indo comendo duas bananas. Eu e a sogra convidei ela pra vir. Ela tá aqui, ó, comigo. Olha ela ali. Daí, convidei ela pra vir pegar a serola. Não é a serola. Seriguela. Meu Deus. A outra vez, você me entrou tesnano. Minha, eu matei bem menos, né? É claro que aí, já tá caindo, olha, no chão. É, então eu vou mostrar pra vocês o pé. A gente trouxe um potinho que eu vou levar lá na manha, ó. Então, a gente vai tirar aqui agora. A gente tem o tamanho do pé do seriguela. Seriguela, né? É, seriguela. Olha o tamanho. Daí, aqui, no caso, é na vizinha. É uma vizinha, não mora mais aqui? É, não. Daí, ó. Daí, dá, tipo, olha, nos gaios, assim, ó. Aí, a gente vai agora pegar. E aí, a gente vai lá. E aí, a gente vai lá. Olha, gente. A sua agrinhação. Olha, aqui ela tá me explicando. As vacas vêm, quebram o galho e comem, ó. Elas deixam só o caroço. Adoram seriguela. Sim, olha isso, porque eu vi que tá desse lado tudo, ó, tudo. E aqui, não, aqui é bem embaixo, ó. E aqui, tudo comido. As vacas gostam de comer. Mas as vacas gostam de comer. Sim, ó. Querem comer esse igual frutinha e chupem e daí o caroço elas jogam fora. Vê se pode, gente. É. Ó, lá é o poço que vai água lá em casa. O poço é artesiano, né? É, é artesiano. É lá onde que a sogra tira leite. Nem tem as vacas, né? Um açude aqui, tem outro lá em cima. As vacas são um outro potreiro, gente. Meu, mas tá tomado com de grama, né? Sim, tá bonito. Um gramadal bonito, bastante grama pras vacas. Aqui era bom fazer uma coisa pras crianças balançarem, né? Sim. Não. Empiezada. Tem criança. Olha que baixinho desse lado de cá. A mulher que cuidava aqui saiu. E daí agora é de um outro homem, de um outro dono. No caso ela tava pra cuidar daquele dono, né? E agora ela saiu, daí é, tá aqui. Nós, antes de nós ter nossa casa para o lado da sogra, a gente queria comprar essa, né? Essa casa com essa terra, mas daí não quiseram vender. Não quiseram vender. Olha, gente, o chão. Eu vim de crocs, porque outra vez vim de chinelo, cojei tudo, pê. Daí a sogra tirou um potinho. Também, pra ver. E eu tirei outro. Mas a gente vai cuidar pro bichinho, pra não ter bichinho. O sogro tá, pai, não come mais. Só que o pai não quer. Não quer saber mais de Siriguel. Tá bom? Sim. Tá bom. O senhor tá virando. Ai, agora eu vou descer. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto